Certíssimo, olha aqui, comentaristas Alexandre Simóes e Edu Panze. Gostaram, Edu Panze? Gostou muito ou mais ou menos? Um abraço, Milton, um abraço para o Simóes, para quem está ligado no Rádio Esportes. Eu gostei muito. Apesar da fragilidade do adversário, o Paraguai vive um momento muito ruim. É vice-lanterna, está fora da Copa do Mundo. Ontem estava 99% fora quando iniciou o jogo. Só um milagre faria o Paraguai se classificar. Só que quando você enfrenta um adversário do nível que está o Paraguai hoje, o que você faz? Você amassa. Você não dá chance, você goleia. A seleção brasileira terminou o jogo com quase 80% de posse de bola, com mais de 20 finalizações, com quase 800 passes trocados e com um percentual acima de 90% de acerto, com uma ótima apresentação coletiva que gerou ótimas apresentações individuais. E aí no último gol, o Wellington destaca das peças que o Tite pode ganhar para a Copa do Mundo. A garotada, principalmente do meio para frente, a seleção brasileira do meio para trás tem vários jogadores bons, protagonistas em seus clubes e eu acho que está mais ou menos acertada e definida. Agora do meio para frente é que é o ponto de interrogação. E ontem o Coutinho, que voltou a ser convocado, fez um grande jogo. Os jogadores que jogaram pelo lado, os pontas, primeiro o Vini Júnior, depois o Rodrigo pela esquerda, primeiro o Rafinha, depois o Anthony pela direita, fizeram um grande jogo. O Paquetá, para mim, é um jogador que briga por uma vaga entre os titulares, não só na Copa do Mundo. Uma grande partida do Fabinho. Então vários jogadores tiveram uma grande atuação. É uma atuação convincente, coletiva e individualmente. E que o Tite acaba ganhando outras opções, ele vai poder levar isso até o final. Falei ontem no final da jornada, Milton, e até rolando a bola para o Simões, que não precisa cravar agora quem está indo. Para ele manter a chama acesa de vários atletas até o dia da convocação final. A mim, agradou, Simões. E a você, um abraço. Um abraço, Panze. Um abraço, Milton. Um abraço a quem acompanha a gente. Agradou e muito, Panze. A seleção brasileira tem feito um trabalho de renovação que é fundamental. A gente não pode esquecer disso também. A garotada brilhou ontem no Mineirão. E é interessante porque, assim, ainda fica um objetivo a ser buscado pelo Tite, pela seleção brasileira. Talvez possa não valer muito, até porque a história de quando esse recorde foi construído, ela não terminou bem na Copa do Mundo. Mas a melhor campanha da história é da Argentina, na classificatória para 2002, na Coreia do Sul e Japão, quando a Argentina marcou 43 pontos em 18 rodadas. A seleção brasileira tem 39. E pelo menos mais dois jogos para disputar. O Baião já destacou, tem aquela partida contra a Argentina que foi paralisada. Se o Brasil ganhar aquele ponto, né, ganhar entre aspas, ele chega aos 40. Então, quer dizer, pode igualar na próxima rodada essa campanha argentina de 2002. E eu acho que isso mostra muito a qualidade do trabalho do Tite. Claro, Copa do Mundo é outra coisa, totalmente diferente, o nível técnico é muito maior, mas o Brasil tem padrão de jogo e mais do que isso, uma seleção jovem, uma seleção que mostra a evolução e acredito que em 2022, no Catar, né, o Brasil tem sim que ser considerado na lista dos favoritos. O Pansi, o Tite precisava dessa vitória, né? Como ela surgiu, como ela veio? É bom, né, Milton? É bom o fator motivacional, para dar mais tranquilidade, para trazer um pouquinho o torcedor para perto também. Ontem o ambiente no Mineirão estava muito bom, o torcedor não vaiou em momento algum, pelo contrário, gritou o nome de alguns atletas, ovacionou o Vinícius Júnior ainda no primeiro tempo, é importante isso para o ego do jogador também, do atleta, e a seleção brasileira saiu de campo muito aplaudida. É legal você encerrar uma data FIFA com o torcedor brasileiro mais próximo da seleção, algo que a gente não vê há muito tempo, né, Milton? Muito bem. Mais seleção brasileira com o repórter Wellington Campos. A você, Wellington. Alô, Milton. Alô, amigos. Na Itatiaia, um dos grandes repórteres do rádio esportivo, Deni Menezes, no Rio de Janeiro, usa sempre uma frase, no futebol não se deve dar brecha, e deram uma brecha ao Alex Telles. Primeiro foi o Renan Lodi, que não tinha a vacinação completa. Depois, o Alexandro, que acabou pegando Covid, além do galo que estava de férias e, por esse motivo, o Guilherme Arana não foi convocado. Alex Telles, do Manchester United, foi escalado ontem e aproveitou muito bem a oportunidade. Mas, após o jogo, ele comemorou a boa atuação. Bom, primeiramente, muito feliz pela vitória e desempenho de todos, né? Acho que isso, a gente trabalha aqui todos os dias. Acho que quando cada um tem sua função e exerce da melhor maneira, acho que a equipe ganha com isso, o time ganha muito com isso. E eu procurei fazer minha função da melhor maneira, né? É um pouco diferente do que eu venho fazendo no Manchester, mas também muito adaptado aqui com as ideias do professor Tite. Então, muito feliz de ter feito um bom jogo, muito seguro, e agora aproveitar cada vez mais as oportunidades e dar o meu melhor sempre. Aí, Alex Telles deixou uma ótima impressão no jogo de ontem e é bom lembrar que temos vagas na lateral esquerda para a Copa do Mundo. Faltam 291 dias para a Copa. Brasil e Chile jogam no dia 23 de março em Salvador e no dia 28 de março tem Brasil e Bolívia. Nos próximos dias, aguardamos uma definição da FIFA quanto àquele Brasil. E Argentina, tapa lá do Milton. Muito bem. Também ontem, pelas eliminatórias, em Montenegro, o Uruguai goleou a Venezuela por 4 a 1. Em Córdoba, a Argentina bateu a Colômbia 1 a 0. Em La Paz, o Chile venceu a Bolívia por 3 a 2. Em Lima, Peru e Equador empataram por 1 a 1. Agora vamos ao jornalismo da Itatiaia, com o repórter Marcelo Sena e tem mais informações sobre a confusão, coisa triste, confusão nas arquibancadas durante o jogo de ontem no Mineirão. Oi, Milton. Bom dia para você e para quem nos acompanha no Rádio Esportes. A Polícia Militar divulgou novas informações sobre os 20 vândalos presos e um menor apreendido depois da briga generalizada no Mineirão ontem durante o jogo do Brasil e Paraguai, ocorrência que a nossa reportagem acompanha de perto desde a madrugada. De acordo com a PM, há motivos para o indiciamento de 5 pessoas por tentativa de homicídio, outros 4 por lesão corporal e ainda 12 pessoas por rixa. Ainda, segundo a PM, a confusão aconteceu entre integrantes das torcidas organizadas Galoucura e Máfia Azul. Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência encontra-se em andamento com a Polícia Militar e, pela Polícia Civil, só após a conclusão dos trabalhos de Polícia Judiciária, com a oitiva de todos os detidos, é que será possível informar sobre apreensões ou prisões. Ou seja, ninguém foi liberado ainda e deve demorar, viu, Milton? Um abraço para você e para toda a equipe do Rádio Esportes. Repórter Marcelo Sena. Outro abraço para você, Sena.